O canal Buenas Ideias, você sabe, é isentão. O canal Buenas Ideias é neutro. O canal Buenas Ideias é olímpico. O canal Buenas Ideias nunca toma posição e nunca tenta induzir você a tomar uma posição. Né, nós apenas apresentamos os fatos claramente como eles são, sem nenhuma visão pessoal, sem nenhuma idiosincrasia, apenas com aquele distanciamento crítico que nos é característico, como você sabe, como você acompanha e como você concorda, e aí você, sem ser induzido a nada, toma a sua posição, toma a sua decisão. Mas nunca isso vai ficar tão claro quanto nesse episódio, no qual nós daremos 5 opções para que você decida qual é o lado que está correto. Opção A, nós estamos tratando da audácia afrontosa e arrogante dos ingleses em contraposição à bravura indômita dos brasileiros. Opção B, nós estamos tratando da desfaçatez e da canalice típicas do Brasil em contraposição ao humanismo e ao senso de justiça dos britânicos. Opção C, a escrotidão dos ingleses condimentada pelo mau caratismo dos brasileiros. Opção D, os dois lados e os dois povos estavam certos e estavam na sua, cada um defendendo os seus interesses. Opção E, os dois povos e os dois lados são os escrotos que nem merecem nosso respeito. Você decide. Você decide, porque você vai conhecer agora o chamado incidente de Paranaguá. Ah, é de chorar, é de chorar o que aconteceu no incidente de Paranaguá. Ah, Ilha do Mel, Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Começou bem, hein? É um episódio doce, Ilha do Mel, ah, que doçura. Nossa Senhora dos Prazeres, imagina o que rolava dentro daquela fortaleza. Só rolava horror, né, que nem em tudo que é fortaleza. A fortaleza é de 1763, né. Naquele ano o Brasil já traficava escravos, já tava envolvido no tráfico de escravos há duzentos e trinta anos praticamente. É bom você lembrar, ou deve ser lembrado pelo canal Buenas Ideias, que o Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, na história da humanidade. Sim, sim. Cinco milhões de escravos foram trazidos pro Brasil. A escravidão se lancia em 1532, oficialmente, né, e a abolição da escravatura só se dá em 1888. Portanto, são trezentos e cinquenta e seis anos nos quais esse país lidou com a escravidão. Talvez você não saiba, mas em 1808, quando Dom João e a Família Real fugiram de Portugal e vieram para o Brasil... Foram escoltados pela frota inglesa. E um dos compromissos que a Família Real assumiu, e por isso fez uma aliança com a Inglaterra, vários outros, mas um dos principais era que tão logo chegasse ao Brasil, o príncipe-regente Dom João, que viria a ser o Dom João VI, iria proibir o tráfico de escravos pro Brasil e a seguir, paulatinamente, gradativamente, iria abolir a escravidão no Brasil. Cara, quando você estuda a história da escravidão no Brasil e da luta contra a escravidão no Brasil, em nenhum outro momento de sua história o Brasil demonstrou tamanha desfaçatez, tamanha cretinista... Sabe tudo isso quando tu vê assim, ah, vão aprovar a reforma da Providência, da Providência, vão aprovar a reforma da Previdência, vão aprovar a reforma trabalhista, vão... estão lá fazendo a reforma política e vão fazer a reforma tributária e nunca saem do lugar? Pois é, cara. A luta pela abolição da escravatura no Brasil, cara, é das mais escrotas, canalhas, é inacreditável, decurso de prazo, a bancada ruralista saía do Senado e não votava, prometiam cumprir leis, não cumpriam, assinavam leis, aí as leis eram letra morta... Eu ainda vou fazer toda uma série de episódios, toda uma série de episódios sobre a lei do vento livre, a lei Eusébio Queiroz, a lei dos sexagenários e, finalmente, a lei Áurea, pra você entender que coisa horrorosa que o Brasil consegue ser, né. Aí aconteceu que em 1845 a Inglaterra sempre... tem até o dia que eu anotei aqui em algum lugar, cadê o dia que eu anotei... é, no dia quatro de agosto... no dia nove de agosto de 1845 a Inglaterra assinou o chamado Slave Trade Suppression Act, a lei para a supressão do tráfico de escravos, especialmente visando o Brasil, que era o maior, o lugar onde mais vinha escravos no mundo inteiro, né, que no Brasil ficou conhecido como Bill Albertine, né, que é o nome do político por trás disso. Os brasileiros acharam aquilo um absurdo, uma desfaçateza, onde já se viu a Inglaterra querer proibir o tráfico de escravos, eles que tinham tido bastante tráfico de escravos também anteriormente, né, os navios negreiros que saíam de Liverpool eram abençoados por pares, por abades, é, mas a Inglaterra por uma série de questões econômicas, né, e também por pressão dos grupos humanitários de lá, mas muito mais por motivos econômicos, já tinha abolido a escravidão, né, fazia tempo... E lutava contra a escravidão no mundo inteiro pelos seus interesses econômicos, mas também por pressão de grupos humanitários, que de fato, né, eram contra essa imoralidade absurda que era a escravidão. E o alvo deles principal era o Brasil. Neguinho fica dizendo, ah, é por motivos econômicos que a Inglaterra temia a competição do açúcar e do café brasileiro, balela, 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 né. Mas é claro que a Inglaterra tinha interesses comerciais em coisas. A Inglaterra assina o Bill Alberding, né, e a partir de então se dá o direito, ela atribui a si própria o direito de combater o tráfico de escravos em águas internacionais, né. Se ela encontrasse qualquer navio negreiro, e a maioria deles eram luso-brasileiros, eram portugueses, né, que eram os grandes especialistas nesse tráfego, ela os atacaria. Como de fato atacou, gerando grande comoção no Brasil, o Brasil se uniu, aconteceu absurdo, barará, barará. A questão, cara, é que depois de um tempo, e por outros interesses econômicos, a Inglaterra, em acordo com o governo brasileiro, daqueles assim, forçou o governo brasileiro a aceitar, né, o império brasileiro, o Dom Pedro II a aceitar, que a Inglaterra pudesse agir em águas territoriais brasileiras, barará, cara, daí foi da Inglaterra, não é possível, nas nossas águas. E aí acontece que no dia primeiro, ah, um pouquinho antes disso, no início de 1850, dois navios de guerra ingleses, o Cormorant, que vai entrar na nossa história grandemente agora, e o Rifleman, né, mas guarde o nome Cormorant, vai aparecer aqui, ó, Cormorant, Cormorant, né, apareceu aqui, ó, bem entre as minhas mãos aqui, ó. Ele vem pro Brasil, esses dois navios vêm pro Brasil e começam a atacar navios suspeitos de serem navios negreiros, os chamados tumbeiros, né, tumbeiros porque era a tumba de onde, nas quais morriam muitos desses escravos que eram transportados. que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame, viu? Meu Deus, meu Deus, que horror. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros com a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. No dia primeiro de julho de 1850, esse navio chega em águas territoriais brasileiras. E no dia, num sábado, dia 23 de julho de 1850, ele adentra na Baía de Paranaguá e vê três brigues e uma galé que evidentemente estavam transportando escravos. Eram os brigues Dona Ana, Sereia, Astra e a galé Campaneira. E aí, cara, ele ataca esses três navios, né? O honrado capitão da Astra prefere afundar o seu navio, a entregá-lo para o comandante que era o Hubert Schoenberg, que era o comandante do navio de guerra Cormorant, né? Os outros dois brigues e a outra galé são capturados e ficam parados ao largo da Baía de Paranaguá, quase em frente à Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel. O bom povo de Paranaguá, indignado com essa afronta, ofendido na sua dignidade, vilipendiado na sua soberania e na sua grandeza nacional, decide reocupar a velha Fortaleza que estava ali suando, sangrando o seu suor pétreo, abandonada, como tudo no Brasil, jogado fora, barará, ela tinha entrado em ação pela última vez em 1839, durante a Revolução Farroupilha lá do Grande Sul, que tinha chegado até o Paraná, os canhões estavam abandonados e tal, e eles de noite recuperam os canhões, fazem uns alicerces de pedra e coisa, miram os canhões e atacam o Cormorant, atacam o Cormorant. Antes de atacarem, antes de atacarem, eles pegam um escalé e decidem levar um ultimato, um ultimato pro comandante Schoenberg no Cormorant, só que quando o escalé vai se aproximando ele já dá um tiro de pólvora seca do tipo, nem veem aqui, e esse tiro é a senha para que os canhões da Fortaleza, né, pum, 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 deem os seus tiros contra o navio Cormorant, atingem o navio, não o ferem de morte, mas o atingem, né, e o comandante, também reage, atira, parará, parará, ficam ali num combate naval, numa batalha naval A-8, B-17, jogavam batalha naval? Então. E aí pá, C-17, pum, pá, água, pum, pshum, cruzador, pá, pegou, tal, né, e se atingem mutuamente, e o Cormorant vai embora levando, levando consigo os dois Briggs que já tinha capturado e a Galé, né, vai pra uma outra enseada, afunda, afunda os dois, os dois Briggs e parte, embora avariado, faz ali, trata ali, bota no curativo, um band-aid, uns paradrapo, uma fita durex, uma fita isolante no casco avariado, e parte para a África, para a Serra Leoa, levando a Galé capturada, né, e aí, cara, a Inglaterra faz um protesto oficial, exige indenização, exige o castigo dos revoltosos, o povo de Paranaguá se revolta, o povo brasileiro se une em torno dessa causa nobre, quem são esses ingleses para nos impedir de fazer o nosso tráfego de escravos, que é uma das fontes de renda do nosso país, eles que vão tratar da vida deles, o que que eles estão pensando, que são os xerifes do mundo, que vão invadir o Iraque, que vão invadir o Irã, não mesmo! Aqui com o Irã eles não se metem, né. E aí, ah, vibraram, se abraçaram, e até hoje, cara, você sabe o nome, é óbvio que eu não vou dizer, né, cara, é óbvio que eu não vou dizer o nome da juventude de Paranaguá, dos bravios que lutaram contra essa pouca vergonha que foi o ataque à soberania brasileira feita pelos ingleses. Só que os ingleses exigiram essa indenização, ganharam a indenização, o comandante da fortaleza foi destituído e rebaixado a soldado raso, era um coronel que virou soldado raso, eu também conheço capitães que poderiam voltar a ser soldados rasos, mas esse é outro assunto, e aí o povo de Paranaguá, meio que até hoje, porque se você for lá visitar a Fortaleza, Nossa Senhora dos Prazeres tem uma placa, uma placa de bronze soldando os heróis genuinamente nacionais. Passa-se hoje o quinquagésimo aniversário do combate entre o navio de guerra inglês Cormorant e a nossa fortaleza da Barra de Paranaguá. Há meio século, pois, e para esse dia de tanta solenidade para a pátria paranaense, não há nem o estilo oficial dos 21 tiros de peça, nem a bandeira nacional em júbilo se hasteia, nem a recordação pública unifica-se num clamor entusiasta. O passado passou, e se um dia houve em que o bril da nação palpitou no seio da mocidade, hoje já não vibramos e não o sentimos, pois que meio século de noite obscureceu e ensombrou a nossa alma, afeita ao cosmopolitismo desolador dos nossos dias de hoje. Mas se você acha que esse foi um episódio, assim, fugaz e sem grande importância, eu quero te dizer que no dia 4 de setembro de 1850 foi assinada a lei Eusébio Queiroz em função desse incidente, e aí, de fato, o Brasil aceitou proibir oficialmente o tráfego de escravos da África para o Brasil. E a partir da assinatura dessa lei, nunca cresceu tanto o tráfego, sim, porque daí o tráfego virou totalmente ilegal. Então, hoje, quando eu digo assim, ah, o Brasil é cheio de traficante, ah, o Brasil é cheio de miliciano, ah, e quanta gente se trafica drogas no Brasil, o Brasil sempre foi ligado ao tráfico, cara, o Brasil sempre flertou com a ilegalidade, o Brasil nunca respeitou as leis que ele próprio assina, nem num caso de imensa decência e dignidade como a supressão do tráfico de escravos. Então, eu não quero induzir você a tomar nenhuma posição, eu já te disse assim quais são as tuas quatro opções, a audácia dos ingleses contra a bravura dos brasileiros, a desfacetez dos britânicos contra a canalice brasileira, nenhum dos dois tem razão, os dois tem razão, tu que vai decidir. Eu já tomei a minha posição, mas eu só revelo se for pago pra isso. Aliás, eu sou pago pra fazer esse canal, né? É, é, vire membro, vire membro se você quiser saber, vire membro se você quiser que eu dê a minha opinião só pra você, porque duvido que nesse episódio você consiga sequer intuir qual é a minha opinião sobre esse repugnante incidente de Paranaguá. Tchau!